Deixa eu vir ao vivo agora com a repórter Italine Marques, ela vai trazer pra gente as últimas atualizações sobre o caso da criança que foi atropelada em São Miguel dos Campos. Esse é aquele caso triste que a gente não queria dar, né? A gente não gostaria de falar, né? A criança infelizmente acabou morrendo, né, Ita? E alguém tem que pagar por isso, né, Ita? Oi, Fábio, mais uma vez boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, que notícia triste e agora há pouco, antes de entrar ao vivo, eu tava inclusive vendo o vídeo do circuito interno que mostra esse acidente, as câmeras de segurança da rua flagraram esse acidente, o momento em que a criança tá sentadinha na calçada, há uns adultos ali, próximo, mas não ao lado da criança, também tem essa questão pra ser avaliada, né? E a criança sai correndo inocentemente pro meio da pista, quando esse rapaz que tava empinando essa moto, fazendo essa manobra perigosa, atinge essa criança prontamente, uma outra pessoa, um rapaz pega essa menina, coloca numa moto, na garupa de uma moto, a socorre. Todo esse tempo, essa criança estava internada no Hospital Geral do Estado, HGE, que fica no Trapiste da Barra, aqui em Maceió, mas infelizmente a novidade e a má notícia é que na manhã desta quinta-feira, dia 2 de maio, essa menininha, a Ana Sofia Oliveira dos Santos, de apenas 2 anos de idade, veio a óbito. O caso vem sendo investigado pela Polícia Civil, Fábio, o condutor dessa moto que atropelou essa criança, ele se apresentou na delegacia, quem vem investigando esse caso é o delegado Bruno Emílio, que já disse que em breve vai fazer um pronunciamento oficial e agora muda tudo, né? Esse rapaz vai responder, provavelmente, por homicídio culposo. Eu volto ao estúdio com você, Fábio.